A Fundação Sousandrade, organizadora do concurso público do município de Santa Inês, decidiu prorrogar o prazo de inscrições para o concurso público aqui do município. E para sabermos o que motivou essa prorrogação, eu vou conversar agora com a Maria do Carmo, que é coordenadora da comissão organizadora do concurso. Maria do Carmo, conta para nós o que levou a essa prorrogação. Bom, o motivo foi a lei municipal da doação de sangue, que foi nos apresentada esta lei, que até antes mesmo da publicação não foi incluída dentro do certame, né? Então nós tivemos que dar a fazer cumprir os deveres desses doadores de sangue através da insensão da taxa de inscrição. Então foi aberto um prazo para que os mesmos pudessem estar fazendo essa inscrição e apresentando-se dentro desse doador de sangue e a partir daí foi estipulado todo um espaço de tempo para que os mesmos pudessem estar dentro dos seus direitos, estar realizando também as suas inscrições. Então a inscrição vai até o dia 9, quero chamar a atenção dessa data, até o dia 9 pode-se fazer a inscrição. Até o dia 10 pode-se estar fazendo o pagamento dessa inscrição. Eu peço a atenção de todas essas pessoas que já fizeram a sua inscrição, que não efetuaram o pagamento, que observem a data até o último dia vigente, que é o dia 10. E observem algumas modificações que estão ocorrendo dentro do edital, porque o edital ele está sendo, de vez em quando, está sendo retificado algumas coisas dentro dele. E a gente pede que as pessoas fiquem atentas a essa questão de datas. As provas continuam ainda no dia 5 de janeiro. E as demais datas gostaria que as pessoas que já se inscreveram tivessem nessa observância. Até mesmo quando foi indicado a questão dos locais dessas provas, que vai ser passado a todos até o dia 30 de dezembro. Então a gente pede muita atenção, principalmente para quem já fez a sua inscrição do concurso, observe o que diz o edital. Porque muitas pessoas estão com dúvidas, mas essas dúvidas são tiradas no edital ou diretamente com a empresa, através do site que eles podem entrar e a empresa vai estar respondendo diretamente a eles.